Quase 15 anos sem dormir direito com essa dor. Eu lembro que uma moça na farmácia, quando eu fui, ela disse assim, eu pedi para comprar um remédio, e ela disse assim, ah, esse remédio é para o seu avô, né? Porque isso aqui é coisa de doce, doce o que toma, e eu só comigo, oh meu Deus, é comigo. E eu, não é, é com o meu avô, meu avô. E aquilo ali me destruía. O método Oli é transformador. Quando eu comecei a conhecer o Feng Shui, eu era adolescente naquelas revistas. Mas aí assim, você vai crescendo, aí a gente vai vendo que a coisa não é bem assim, o negócio é muito mais, são fundamentos que você só conhece através de um curso, através de um método. E eu entrei no curso com o propósito de vender o terreno que eu tenho lá nos lençóis. Esse terreno há 20 anos que eu tento vender. Eu digo, meu Deus, o que é que está impactando? Então, foi quando eu falei assim, eu preciso de um método. De uma coisa, porque quando eu estava praticando, senti lá tudo solto. Aquela coisa das lágrimas que eu pego, uma coisa que não deu certo, deu certo. Mas chega uma hora que você diz, não, vou ficar, eu preciso estruturar, organizar. Tem que ter um roteiro, uma coisa mais sistemática para eu seguir. Eu venho de uma série de acidentes automobilísticos. Já tive sete acidentes na minha vida. Então, um deles, inclusive, até mandei uma perícia para ver a gravidade. Então, eu cheguei a ficar em cadeira de rodas. E, por conta disso, eu desenvolvi... Eu tinha um nó aqui no pescoço, porque você vai travando. Então, eu já estava, eu estava, eu andava assim. Durante as suas lives, porque foram duas coisas incríveis, só nas lives. Então, numa live de aquecimento, você estava falando sobre a questão de documentos em casa. E aí, eu fui ver, e o meu acidente, esse mais grave, foi em 2007. E eu guardando essas ressonâncias, todos os exames, porque foi um acidente gravíssimo. Foram dez vértebras saturadas, chegou no centro médico, no hospital, não engataram a maca, caí no chão, quem gostou do esforço. Então, com isso, eu vivia, era uma caixa grande de remédio. Eram os exames todos aqui guardados, quase 15 anos, sem dormir direito com essa dor. E muito remédio. Quando você falou sobre essa questão de guardar exame, documento, aí, no outro dia, eu digo, eu vou jogar tudo fora. Joguei, e isso eu joguei, era nove horas da manhã. Quatro da tarde, uma ex-aluna minha, ela me liga, a professora, olha, eu encontrei o quiroprata que a senhora vai amar, e eu vou marcar uma consulta. Eu estava com chikungunya, com covid, estava sem andar, e aí deu jeito. Aí, eu digo, ah, meu amor, mas esse caso aqui é de cirurgia, que não tem como. Ela, não, professora, mas esse deu uma chance. Isso eu fiz nove da manhã, os documentos eu dei todo fora, e quatro da tarde ela me liga. No outro dia, às seis horas da tarde, ele manda um WhatsApp para mim, que a consulta estava marcada para o outro dia. Saiu um nó, era quase um tamanho assim de uma bola de pingue-pongue aqui atrás. Aí, ele disse, o que você tem é síndrome do chicote. E hoje, o meu remédio é uma caixinha de sorvete. É só meio um remédio de febre, gripe, e alguma coisinha, uma coisa de esparadrar, porque o menino se rala, se machuca. Só, Bruna, eu não tenho plano de saúde. Depois do febre, era três mil e pouco de plano de saúde meu e do meu filho. Hoje, eu tenho uma febre abalável. Do jarro, onde eu coloco a terra, você fala que a terra, ela é... Tem uma energia poderosa, né? Na hora do Teoria dos Cinco Alemã, você vai explicando lá. Usa os meus cristais, meus ciprimos dentro. Isso aqui é debaixo da cama do meu filho, isso aqui roda. Roda a casa inteira, onde está o centro de... A área da saúde fica. Eu tinha um apartamento que eu tinha aqui, esse que eu moro é alugado. E aí, eu disse, não, eu vou sair de aluguel, tá? Então, há dois anos atrás, há dois anos, eu comprei um e eu não consegui mais pagar. Então, eu fiquei praticamente um ano. Eu digo, pronto. Perdi o apartamento, perdi os 60 mil que eu investi. E aí, você falou numa live de aquecimento sobre as quinas. E que elas bloqueiam uma entrada, que você tinha que afastar as coisas para que você tivesse passagem. Eu tinha um arranjo que fica de quina, que eram três tábuas, que fica na entrada do meu banheiro. E eu via que meu filho, como ele é mais alto, ele passava e ele tinha que se torcer. E era o apartamento, o corredor era estreito. Que quando eu tirei, no outro dia, a construtora me liga. Aí, eles ligam perguntando se eu tinha interesse em renegociar o apartamento. Então, assim, eu renegociei. Aí, quando eu peguei a chave, aí pronto. Parti para a limpeza, que você fala limpeza energética. Quatro dias da limpeza, tinha seis pessoas interessadas em alugar. Eu alugado, o aluguel dele é duas vezes o valor do que eu moro. E aí, com o Feng Shui, você passa a ver que tem coisas que você vai desapegando mais. Então, assim, não há necessidade de eu morar lá. Ele virou um investimento para a minha vida. Eu tenho... No meu trabalho, você tem que subir a cada dois anos de nível, né? E eu estava paralisada há quatro anos, exatamente porque tinha uma coisa na resolução que travava. Que eu tinha que ter uma determinada participação em alguma coisa. E eu digo, poxa, eu não tenho isso e tal. Eu sei que a coisa mais incrível está com quatro meses, a resolução mudou. Mas o que eu quero dizer, assim, que, meu Deus, eu achei que eu vou se me aposentar e não trocar de nível. Que é o último nível que você alcança. Então, assim, até isso também foi incrível. Incrível. Dois salários a mais, financeiramente, está acontecendo. Eu comprei um terreno, Bruna, nem no meu apartamento, um terreno com rio. No fundo, que é onde eu vou me aposentar e morar. Outra coisa, a gente estava um bom tempo sem viajar, né? Primeiro, do Covid, segundo, o aperto financeiro. Eu digo, meu Deus, isso aí, resumindo, Bruna. Eu coloquei, ativei uma mala na área dos amigos, no meu quarto. Ativei, conversei, tudo. Botei os dois cristais no quarto do meu filho, que é área faltante. O meu filho, ele é filho único, então ele não tinha aquela coisa de amizade. Hoje, os amiguinhos entram aqui, eles dormem aqui, frequentam. E outra coisa incrível, eu digo, como é que eu vou pagar essa viagem, se eu não tenho esse dinheiro, não tenho cartão? Paguei, avista a viagem do meu filho, que é a formatura, dá um papo, paguismo. E assim, papo. Esse também, eu tive um desafio muito grande com ele. Já faz uma adolescência, ele tem PBA. E aí, eu tive que ele... Tem a questão da rejeição, assim, pelo fato do pai dele não morar viajado, enfim. Então, ele sente que ele não é prioridade. E aí, então, ele estava desenvolvendo dores emocionais muito fortes. Então, assim, uma coisa que você estava dando umas gigas, e uma delas eu peguei e pintei um lado da parede dele de verde. Porque, como o quarto dele é todo branco, então, era como se fosse, acho que, um metal, né? E aí, eu coloquei uma parede verde. Nesse dia, Bruno, ele dormiu muito bem, dormiu bem. Aí, depois, eu fico botando plantas, devagarinho. Aí, eu disse assim, meu filho, você dormiu bem, tá bem? Chega assim, eu tinha que ficar puxando e sopra e vai escolar cedo. Aí, eu disse assim, ó, mãe, dormi também. Aí, eu todo o tempo, eu falo assim, fecho aí. Fecho aí, que é aquele internalizador. Eles não praticam a minha família, mas eles ficam olhando as coisas acontecerem, aí eles ficam. Aí, o filho, quando entra os amiguinhos deles, ele diz, olha, só não mexe nas plantinhas da minha mãe. Aí, então, assim, eu hoje, a conexão com a minha casa, ela é muito grande. As coisas, elas vão acontecendo de um mapa, vai fluindo, vai fluindo. É lindo, sabe? É muito bom. Assim, você é a terceira pessoa que eu faço o curso. E eu já te conhecia quando eu optei por fazer outros cursos. Mas eu fiquei naquela, ela, com essa carinha de criança. Aí, eu disse, não, eu vou fazer aqui. A coisa que eu tenho que dizer a qualquer pessoa que estiver te assistindo agora, se tiver em dúvida, façam. Porque eu posso dizer que eu já fiz outros cursos. E já está dentro do curso ver o amor e a dedicação da Bruna e da Bárbara. Então, assim, é uma sincronia, é uma coisa incrível. É o que eu falei agora sobre a questão da antropogia, essa arte de educar que vocês estão exercendo. Vocês pegam na mão, vocês se emocionam, vocês estão juntos. A parte de vocês é muito bem feita, com muito capricho, com muito zelo, com muito profissionalismo. E o que arrepia a gente é ver vocês tão novinhas e vocês terem toda essa didática. É lindo demais. É muito incrível. É incrível. É o valor de um investimento que você vai fazer para a tua vida inteira, para o resto da vida. Para eu entrar no teu curso, aí a história de não ter cartão, e, meu Deus, como é que vai ser? O único dinheiro que está ainda aqui na minha mão é do Laranjinha. Então, Laranjinha é o meu carro. Eu digo, Laranjinha, só tem teu dinheiro. E agora, como é que a gente faz? Eu vou ter que dar teu dinheiro para a Bruna, a gente vai fazer esse curso. Aí, então, assim, eu peguei, porque essa agitária não é assim, não está nem aí, vale. E transforma, porque eu digo que transforma, porque eu transformei. E, gente, o método OLI é transformador. É transformador, é muita emoção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí